Padre Badassé Neto, secretário nacional da Pontifícia Obra da Propagação da Fé, explica que o Congresso Nacional da Juventude Missionária será uma grande celebração e integração da juventude missionária do Brasil. Esse é o objetivo de se encontrar para integrar a juventude, que está espalhada pelo Brasil afora, e ao mesmo tempo celebrar a sua caminhada. Então já vem caminhando no Brasil e agora a gente quer celebrar esses 15 anos. Durante o Congresso acontece também a Missão Sem Fronteiras, experiência que a juventude missionária realiza junto às comunidades. Não vamos perder de vista a dimensão formativa, intelectual, espiritual, mas a gente quer vivenciar. Então aí a gente juntou o Congresso com a quinta experiência da Missão Sem Fronteiras. A experiência missionária vai consistir nisso, em estar com as famílias, inserido no contexto delas, vivenciando com elas, e ao mesmo tempo fazendo a visita às famílias, às zonas que a paróquia vai direcionar, e ao mesmo tempo essa oferta de pequenas oficinas. Em sintonia com o mês missionário extraordinário, o Congresso terá como tema batizados e enviados às juventudes em missão no mundo. O Papa pede que a gente não encerre o mês missionário em outubro, mas que seja um desdobramento na vida, que possamos assumir uma vida missionária e construir uma cultura missionária. Então, em comunhão com esse desejo do Papa, e motivados pelo tema, a gente faz esse desdobramento. Os materiais para a formação e motivação do Congresso, que acontece em janeiro de 2020, em Brasília, estão disponíveis no site pom.org.br. Andréia Bonatelli para a Rede Vida de Televisão.